Oi, eu tô acessando aqui porque minha voz tá uma merda e ela tá muito rosa depois de eu gritar demais e dá pra ver que eu tava no computador um pouquinho E eu tava fazendo um negócio no computador, tava assistindo um like e fazendo um carinho nessa vagabundinha E... Mano, na reality, esse vídeo nem era pra tá sendo agora, velho, então... Velho, eu desdirigido, eu tô saindo, tipo, depois do vídeo, esses três minutos, tipo... Da vida, mandou, aí eu... em três minutos eu ia mandar, mas eu tava preguiçado E aí E aí E aí Ai, 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 ai! Toma da Queen Toma Pocuzão Pega na, via Assim não Ou agar a minha casa e vou morar no camarela Lá eu fico à vontade de cozinhar Pra que angri... Eu vou fazer uma mágica que eu vou desaparecer Amor de rapariga Não, eu vou comer meu buta... Fudeu Outra Outra